A Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu derrubou o veto do executivo a pedido do próprio prefeito e o projeto de instalação de câmeras de segurança em escolas e unidades básicas de saúde será lei e entrará em vigor. Foi um desejo do prefeito, ele depois de analisar muito bem o veto, ele viu que esta Casa de Leis, junto com a bancada, vai fazer uma emenda para que essas câmeras de monitoramento a partir do ano que vem venham a funcionar. Ele pediu para que derrubasse o veto e que se colocasse uma emenda nas emendas impositivas para que no ano que vem a prefeitura estare em todos os colégios e todos os postos de saúde. A proposta é para que postos de saúde, unidades de pronto atendimento e escolas municipais sejam equipadas com câmeras de monitoramento. Isso deve trazer mais segurança, além de proteger o patrimônio público. O projeto de lei é de iniciativa do vereador Celino Fertrin, com participação dos vereadores Anderson Andrade, Eliseu Liberato, Rosane Bonho e Márcio Rosa. Fertrin falou sobre a importância da decisão e de que forma essa proposta deverá ser implementada. A população de Foz do Iguaçu ganha com essa derrubada, porque a partir da derrubada, a Câmara Municipal tem 48 horas para comunicar ao Poder Executivo. Após o Poder Executivo, o Governo Municipal receber a notificação, ele tem 48 horas para promulgar a lei. Então, a partir de agora, já se projeta a lei em vigor. Nós estaremos fazendo uma modificativa na lei, para que a lei possa ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2020, respeitando o orçamento do ano de 2019. E, diante da condição, poderemos oferecer uma sensação melhor de segurança a toda a população de Foz do Iguaçu, no que tange na parte educacional e também na área da saúde. Legenda Adriana Zanotto